Boa tarde Mário, boa tarde a todos. O estado de saúde do ex-presidente da FIFA, João Avelange, ainda é grave e inspira cuidados. De acordo com a assessoria de imprensa aqui do Hospital Samaritano, ele está internado na unidade coronariana e recebe tratamento com antibióticos por via venosa. O ex-dirigente deu entrada neste hospital no domingo com um quadro infeccioso grave. João Avelange tem 95 anos, foi atleta e dirigente esportivo. O ponto alto da carreira foi a presidência da FIFA, cargo que ocupou entre 74 e 98. Avelange também teve momentos obscuros na carreira. Em dezembro, ele deixou o quadro do Comitê Olímpico Internacional, alegando o motivo de saúde. Na época, enfrentava o risco de suspensão por suspeita de estar envolvido num escândalo de corrupção da empresa de marketing esportivo ISL, parceira da FIFA na década de 1990. Ainda não há previsão de alta para João Avelange. Do Rio de Janeiro, o Herbert Mouzinho, para o Boas Novas Brasil.